Música Está aberta a Toca do Coelho, a maior e mais tradicional festa da Páscoa no sul fluminense. A diversão é garantida na Praça Brasil, tudo bem organizado. Para entrar na toca, são distribuídas ceias. No entorno da Casinha do Coelho, a praça foi transformada numa Vila da Páscoa. O ambiente está bem colorido, as crianças vão gostar, está bem lúdico. E a gente conseguiu, nos últimos três anos, não contando o ano de pandemia, trazer essa diversão que já faz parte da história da cidade. É um projeto que envolve o trabalho de equipe de todas as secretarias. São muitos secretários envolvidos. Sozinha a gente não faz nada. E esse ano é Dona Coelha, né? É o Mês Internacional da Mulher, a Dona Coelha, que está aí para receber a mamãe Coelha. Então é um momento muito bom, que a gente sente um orgulho muito grande de estar fazendo para a criançada. Venha prestigiar, venha comer o ovo de Páscoa. Coelhinha, Coelhinha, está esperando a todos, né? Vocês vão gostar muito, não deixem de vir. Durante nove dias serão distribuídos cerca de 20 mil ovos de chocolate aqui na Toca do Coelho. As crianças são recebidas pela Coelhinha e as suas ajudantes. Todos ganham abraços e um ovo de Páscoa. Um momento de alegria para as famílias. É bacana, sempre eu trago as crianças, tudo que tem, a Pai Noel, as coisas que tem. Sempre a gente está trazendo, a iniciativa dele é top, né? O neto é top, né? O horário é a alegria dela, só no semblante dela a gente já percebe. Eu fico muito grato a isso. Então hoje é um dia bom, são dias melhores também, o horário também não está ruim, está no horário também bom. Eu achei o Coelho e várias outras coisas. Aqueles brinquedos lá fora e as louças fantasiadas. Tem muitas famílias que às vezes não tem condição de se trazer uma criança, dando um ovinho. É muito bacana, é iniciativa muito boa, né? A Toca do Coelho promove diversão de graça e com segurança para todos. A Toca do Coelho promove diversão de graça e com segurança para todos.